No carro do verão, short me curtinho, jogando o popô A novinha marrenta, cara de briguenta, vem botando o terror Ela desce pra picha, bota pra descer, então joga pro bonde Menina vem no baile, é pequena, então solta o baile funk Balança, lança, a rabá vem provocando os quebrada Novo hit da cidade, o batidão é pancara Balança, lança, a rabá vem provocando os quebrada Novo hit da cidade, o batidão é pancara Balança, lança, a rabá vem provocando os quebrada Novo hit da cidade, o batidão é pancara Balança, lança, a rabá vem provocando os quebrada Novo hit da cidade, o batidão é pancara